É um jogo muito difícil, dificuldade extrema, altíssima, por tudo, não só pelo adversário que é, mas acima de tudo, pelo momento em que se encontra, a forma como está a jogar, com uma variabilidade muito grande no processo ofensivo, com uma reação à perda fortíssima, o que torna também os jogos muito difíceis contra este adversário, neste caso o Benfica, mas mais do que aquilo que sabemos que vamos encontrar, que é uma montanha muito alta, temos acima de tudo é que acreditar em nós, saber aquilo que temos que fazer dentro de campo, e recordar que quando toda a gente pensava que era impossível, nós conseguimos o ano passado, e tenho noção que são coisas que não têm nada a ver, é passado, mas às vezes temos que nos agarrar a esse tipo de situações para nestes jogos, ou nestas dificuldades extremas, pensarmos e olharmos para esse adversário, ou essa dificuldade, e percebermos que já aconteceu por mérito, portanto, não há jogos iguais, não há nada igual, isto está para trás, mas acima de tudo acreditarmos que é possível, portanto, nós estamos preparados para isso, temos noção das dificuldades que vamos encontrar, mas acima de tudo temos que roçar a perfeição e acreditar que é possível vencer. Os pontos não estão a corresponder àquilo que nós temos feito, a época não está a correr em termos também de classificação e de pontos àquilo que nós esperávamos, temos essa noção e não fugimos a essa responsabilidade e a essa pergunta, e assumir esse tipo de situações. Temos é que, acima de tudo, encarar todos os jogos, neste caso faltam oito, e este é o próximo, encará-lo como encaramos sempre, com a estratégia bem definida, com os jogadores focados naquilo que podem e devem fazer dentro de campo, e tentarmos, acima de tudo, surpreender o Benfica. Eu até me arrisco a dizer que nós, para pensarmos em pontos, temos que pensar em golos. Eu, sinceramente, não acredito num jogo de 0-0, não acredito, por tudo. Nós também procuramos muita baliza, somos uma equipa também prática e objetiva, o Benfica também, com naturalidade, tem muito volume ofensivo, tem feito muitos golos, num passado recente, portanto, nós temos que ser audazes, temos que ser ousados, temos que ter essa coragem, saber que vamos ser empurrados, ninguém vai jogar ali à espera do erro, à espera que o tempo passe. Vamos ser empurrados pela capacidade e pela força do Benfica, é normal, mas temos que ter o critério, temos que ter a capacidade de explorar bem o espaço que vamos ter. E aí é que vai ser a grande chave, para mim, nós temos essa noção do jogo. Vamos ter 40, 50 metros para explorar, a questão é como é que saímos dos primeiros 5. Esse vai ser o grande segredo do jogo e vamos ter que ter muito critério e muita coragem para definir bem essa recuperação de bola. Penso que vai ser, por aí, muito o segredo do nosso jogo, tanto na transição ofensiva, como depois no processo entrarmos em organização ofensiva. Olhe, uma palavra para o Ricardo, o Alves, que vai ser, teve uma lesão complicada e mexe sempre connosco, ainda por cima vale o que vale. Pode acontecer em treino, pode acontecer em jogo, pode acontecer a descer as escadas de casa. Aconteceu ali próximo de todos nós, foi no treino, foi um lance infeliz, e um miúdo que vem, um miúdo, um profissional, um jogador, um homem fantástico, que tem feito o seu trajeto, segunda liga, chegou à primeira liga, em termos teóricos, partiu como quarto central e foi conquistando o seu espaço pela grande competência e qualidade como homem que ele tem. Um abraço para ele, porque merece recuperar com calma e bem. Depois é importante um clube como nós também ter, quando temos, por exemplo, um Tom Mané ou um Juan, eu não sou de me queixar de não os ter tido no jogo de conferência, mas a verdade é que sentimos a falta deles, é a realidade. Não vale a pena estarmos aqui com coisas. É a realidade, temos outros, confio em todos, confio em todos os jogadores, mas é normal o Juan e o Tom, são praticamente 70% dos nossos golos, é do Tom e do Juan, portanto, também ficamos todos satisfeitos de eles já terem cumprido castigo e estarem disponíveis para o jogo. Depois não temos o Jaque, mas isso são situações normais, de castigos e outras lesões que tivemos, alguns jogadores condicionados, mas isso depois também vocês sabem pelo Boletim Clínico. Às vezes não é só agressividade, é o correr bem. E às vezes esse tipo, nós não podemos estar aqui a sacudir e estar a responsabilizar os árbitros. Nós temos a olhar acima de tudo, é para nós e para dentro. E será que estamos a fazer as coisas bem feitas? Será que não estamos a chegar tarde à bola? Será que as linhas estão juntas para a cobertura, de repente vou na antecipação, vou roubar a bola, ou fiquem com a atenção, porque isso é que tem que ser analisado. E nós analisamos. E temos que nós melhorar, mantermos os níveis de agressividade, mas mais do que correr muito, temos que correr bem. Senão acaba por acontecer isso. Aqui este jogo, por exemplo, este jogo que está a falar aqui com o Benfica, fizemos poucas faltas. E deu a entender que fomos pouco agressivos. Nós não fomos pouco agressivos. Nós, pura e simplesmente, estávamos sempre a chegar tarde à bola. E quando chegávamos, a bola já não estava lá. Nós nem bola, nem agressividade para matar a jogada. Nem uma coisa, nem outra. Portanto, nós não nos podemos agarrar só... Nós, equipa técnica e jogadores, não podemos passar isso só com uma questão de falta ou agressividade a mais. Ou os árbitros têm menos paciência para o tom dela. Não, não, não é nada disso. Independentemente de alguns erros que aconteceram, que não dá para compreender, tudo bem, mas há outras situações que temos que olhar para dentro e para nós. E temos que ser capazes de fazer melhor. E esse também é o nosso desafio. Não vale a pena estar aqui sempre a esconder as coisas. Ah, foi o outro, foi o outro. Não, não, somos nós. Nós temos que fazer mais e melhor. E tendo essa humildade para olhar para os erros, é a única forma de nos poder melhorar e podemos crescer como equipe. E depois há aqui uma parte que custa muito, que é aquilo que está a acontecer em Moçambique. E se todos nós pudermos ajudar em alguma coisa, toda a pouca ajuda é muita. Portanto, acho que é um país irmão e devemos ter isso em consideração. E bom trabalho a todos e obrigado pela vossa presença. Obrigado.